Bem-vindo à Força do Agro, Brasil que dá certo. Nosso agro é sustentável, gera emprego e renda e é a riqueza do país. Vamos conhecer a relevância da produção de maracujá para o Brasil. E aqui com a gente Luiz Roberto Barcelos, que é diretor institucional da Abra Frutas. Seja muito bem-vindo, Barcelos. Muito obrigado. Muito obrigado por dar esse espaço aqui para a fruticultura nacional. A Genário de Jesus Andrade é presidente do Sindicato dos Produtores de Livramento de Nossa Senhora e Região, que fica na Bahia, e também presidente da Associação dos Fruticultores ali da região. Seja muito bem-vindo, Genário. Muito obrigado. E também com a gente, Claudemir Nonato de Santana, que é superintendente política do agronegócio da SEAGRE, que é a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Irrigação do Estado da Bahia. Seja muito bem-vindo, Claudemir. É um prazer estar com vocês nesse tema, para debater esse tema tão importante, que é o setor de fruticultura para o Estado. A Bahia, que é o segundo maior produtor de frutas do país, se destaca na posição de manga, de uva e também do maracujá, embora tenha caído um pouco, quase a metade na série histórica de posição de maracujá no nosso Estado. O Brasil é o maior produtor de maracujá, representa cerca de 70% da produção mundial. A fruta é cultivada principalmente pela agricultura familiar e movimenta mais de um bilhão de reais por ano. O Brasil também é o maior consumidor, né, Luiz, de maracujá? É, exato. Realmente, a fruticultura como um todo, e especialmente o maracujá, tem esse impacto socioeconômico muito grande, porque gera muita mão de obra. Então, você, desde o plantio, colheita manual, a polinização que hoje se faz também manualmente, porque o inseto que deveria fazer naturalmente não tem nenhuma mudança na natureza. Então, realmente, é uma cultura que tem gerado muito emprego, e principalmente para o pequeno, porque a cultura familiar, como você mesmo falou, que tem uma área pequena, não tem escala para uma grande área de grãos, por exemplo, e ele consegue sustentar muito bem a sua família com essa produção. E principalmente porque também dois mercados são muito importantes para essa fruta, que é tanto como o mercado de natura, que é para quem vai comprar a fruta mesmo, para fazer o seu suco, né, para fazer uma sobremesa, mas quem sou, vai comprar ela de uma forma natura, que é um volume ainda pequeno, não é tão grande quanto o volume da indústria, que você faz o suco, né, concentrado, esporta, inclusive, uma boa parte disso para a Holanda, para a Europa. Então, realmente, é uma fruta que é brasileira, genuína, que você tem uma tropicalidade muito grande no maracujá, você tem uma exoticidade muito interessante, e cada vez mais tem caído no gosto do consumidor e até mesmo dos estrangeiros. A Genário, a Bahia é o maior produtor, né, agora Livramento de Nossa Senhora é a cidade maior produtora de maracujá e deve movimentar praticamente a cidade, as famílias praticamente são todas envolvidas aí com a produção da fruta. Sim, Livramento hoje ele se destaca não só na produção como na qualidade, né, eu como presidente do sindicato dos produtores que represento toda a cadeia produtiva e também presidente da associação dos fruticultores, nós somos privilegiados porque estamos numa área maravilhosa, né, a gente temos a nossa área tão produtiva que cada vez mais Livramento se destaca na produção e aonde geramos emprego, renda, né, e hoje a gente já sonha em exportação, né, Livramento já exportou tempos atrás e hoje é uma nova realidade, Livramento já pensa em exportar. e hoje nós temos a nossa fruta, ela é uma fruta desportada por mercado interno e hoje a gente vê que Livramento ele se destaca também na produção de manga, né, hoje nós temos um projeto onde temos 645 famílias assentadas, de médio, pequeno, médio e grande produtores nessa área, de 5 a 40, 35 hectares por produtor e graças a Deus só temos que agradecer e cada vez mais Livramento está se destacando na qualidade, na produção. Claudemir, o Luiz aqui, o Barcelos falou há pouco sobre a fruta que é consumida fresca, mas tem uma grande importância para a indústria. Bahia é o estado maior produtor, onde está a maior produção também atrai indústrias, mas acaba movimentando aí também a economia do estado, né? É, o governador do estado, ele tem se convido também, colocado para nós a tarefa de atrair a agroindústria. Embora a Bahia seja o maior produtor de maracujá do país, a produção industrial ainda é pequena. Nós sabemos que o maracujá tem uma milha utilidade, o maracujá pode ser usado no sorvete, na culinária, em diversos aspectos, além do suco in natura. Então, para a gente, na Bahia, é uma tarefa, um dever, é atrair a agroindústria para processar o maracujá aqui no estado, é agragar valor, gerando mais emprego e renda para a Bahia. O Brasil exporta muito o suco natural da fruta, né? Para a fruta ser uma característica dela, de ser murcha, e outros países desconhecem essa característica dela, acaba restringindo um pouco a exportação para alguns países. Isso. Algumas frutas têm uma sensibilidade maior, menos tempo de prateleira, que a gente fala, né? E o maracujá é o caso, né? Ele se desidrata muito facilmente. Então, ele fica mais rugoso. O que muita gente, quando conhece a fruta, até sabe, não é? É melhor que ele está mais concentrado, ele vai dar o suco melhor. Mas, realmente, quem não conhece, já acha que está passado, que está estragado. Então, o grande desafio da exportação do maracujá in natura é, realmente, como fazer com que ele tenha uma vida de prateleira maior. Isso, sem dúvida nenhuma, vai vir com melhoramentos genéticos, com melhores tratamentos de pós-colheita. E, por enquanto, assim, é exportar via aérea. Não temos outro caminho, né? As exportações marítimas que vão para a Europa, saindo do Nordeste, demora em torno de 8, 10 dias. É muito tempo para o maracujá, embora ele vá mesmo estando resfriado. Então, é isso. Esse é o grande desafio. Mas, sem dúvida nenhuma, que é uma fruta que tende a conquistar cada vez mais esse paladar dos estrangeiros, porque ele leva essa brasilidade, a tropicalidade, porque ele só é produzido em climas tropicais com o Brasil e originário daqui, né? Então, ele tem esse apelo muito até no nome, né? Porque lá fora ele é chamado de passion fruit, a fruta da paixão. Então, tudo isso faz com grande propaganda natural dessa fruta maravilhosa. A Força do Agro, hoje, falando sobre a relevância da produção de maracujá para o Brasil. Para mantermos nossa programação, nós contamos com parceiros, temos um recadinho e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Ah, eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás, comecei a me sentir muito cansada. Primeiro, achei que era só um mal-estar. Depois, vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Aura Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias, eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje, a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Aura Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Aura Pronobis auxilia no combate a diabetes, pressão alta, colesterol. E, além de tudo, o Aura Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa. 0800-101-1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Aura Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Aura Pronobis nas suas articulações. Então, realmente, é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800-101-1800. A Aura Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Espera aí. A proposta parece boa. Ah, é? Então, pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça. Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Então, só um minutinho. Só um minutinho. Ô, pera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo o que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred? Faça sua inscrição no canal A Força do Agro no YouTube, acione o sininho para receber as notificações e assista a Integradesse e outros programas. A Genário, você falava aqui que são mais de 600 famílias assentadas aí e todas produzem em Maracujá. Isso aí é um exemplo da reforma agrária que deu certo de pessoas, trabalhadoras de pessoas que usam a terra para trabalhar e estão ajudando aí também na evolução do agro, né? Com certeza, com certeza. Hoje a nossa maior dificuldade é uma agroindústria, né? Hoje a gente também, a gente busca também para a nossa região uma despoupadeira onde a gente não temos. apesar de a gente ser um dos maiores produtores de Maracujá e de Manga da Bahia e, infelizmente, não chegou para a gente ainda os olhos, né? Desses que estão lá em cima, né? Dos nossos governantes para que olhassem para livramento, né? Para que possa trazer uma grande agroindústria para a nossa região. Mas eu sonho muito e a gente busca muito e a gente tivemos a visita aqui do pessoal da Brasfrutas que trouxe uma excelente palestra para todos os produtores e todos os mundos ficaram cheios de esperança, né? No seu coração. Porque o que nós fizemos hoje é o maior difícil que é produzir. E livramento, juntamente com Dom Basílio, Rio de Conta, Paramerim, produz uma fruta de qualidade e a gente precisa deste espaço no mercado que a gente possa dar voo mais alto, né? Que a maior dificuldade hoje que eu falo é a produção. E a gente aqui produzimos e produzimos com qualidade. E muitas das vezes ficamos a desejar porque fazemos um trabalho tão maravilhoso, um trabalho tão bem feito e na hora da nossa venda é onde a gente está se perdendo no meio do caminho. A gente busca, assim, uma agroindústria, a gente busca uma despoupadeira. A gente, como cooperativa, como sociativismo, a gente já buscamos emendas para a gente conseguir realizar esse sonho desses pequenos e médios e produtores de livramento e região. Por isso que é importante a presença da agroindústria próximo das culturas, das produções, né? Valdemir, você já falou aqui que vocês estão buscando, estão atraindo. Tem algum plano, alguma coisa já mais, assim, encaminhada, alguma coisa que você já pode anunciar em relação a isso ou ainda está muito cru? Não. O governo do estado já avançou, Agenário. Está aberto um edital na CAR para você lá se credenciar e aprovar do seu projeto. O governo vai financiar a agroindústria. O governo do estado está focado em isso, agregar valor à nossa produção da cultura e pecuária. E, então, abriu na sexta-feira, você vai lá no site da CAR, se credencia, se habilita para participar desse credenciamento. Além disso, o governo do estado também lançou um edital há pouco tempo atrás para a ciência técnica, 250 milhões de reais para dar ciência técnica ao produtor. Isso é importante. Então, são medidas do governo do estado. Além disso, nós estamos no nosso radar aqui, a discussão do plano estadual de fruticultura. Isso vai nos dar a noção exata dos dados e o local onde tem mais vocação para produzir que tipo de cultura. Então, é uma cultura importante de subsistência, de emprego e renda. Então, o governador está focado, o secretário também está focado em ações que possam estimular tanto a produção, mas também o processamento e a agravação de valores ao produto. A Bahia é um estado que é o primeiro produtor de frutas, mas perde para sergipe no processamento dessas frutas. Nós temos que fazer o nosso dever de casa. Luiz, e o cultivo é uma importância social na geração de emprego no campo, como disse o Claudemir, venda de insumos, água em drústias, movimenta toda uma cadeia do produtor até chegar ao consumidor, envolve várias pessoas, vários setores, várias empresas. Então, nós temos os dados do IBGE que indicam que a fruticultura gera na média duas pessoas por hectare. Então, dependendo de algumas frutas, se era mais, por exemplo, a uva, em alguns momentos é quatro pessoas por hectare. Eu sou produtor de melão, nós temos aí uma pessoa por hectare. O maracujá, que também tem uma área de produção, tem momentos aí na polinização, também gera três, quatro pessoas por hectare. Só para a gente ter uma ideia do que isso representa, na soja, a estatística mostra que uma pessoa cuida de 200 hectares, ou seja, a fruticultura, de modo geral, gera 400 vezes mais emprego por hectare do que a soja. então, realmente, é uma cultura que tem esse impacto relevantíssimo e ela se desenvolve muitas vezes no semiárido brasileiro, nos lugares assim, ainda que você tem pouca chuva, pouca oportunidade para os brasileiros se trabalharem. Então, realmente, é um produto que a gente tem cada vez mais incentivar, o governo tem que incentivar cada vez mais a produção, porque ela realmente fixa o homem no campo e ela traz renda suficiente para uma família, ela é inclusiva, muitas mulheres trabalham na fruticultura porque tem trabalhos delicados, como é o caso do rareio, dos cachos da uva, como é o caso da polinização do maracujá, que é feito por mulheres, então, realmente, é um veículo importantíssimo de inclusão social. Agora, Ginar, então, a produtividade baixa ainda é um desafio para vocês, mas só que vocês têm potencial para aumentar, vocês até querem exportar, mas vocês precisam de estrutura para não perder tanto depois da colheita, né? A gente, a nossa maior preocupação é a perca, né? E quando eu falo desse número de 645 produtores, esses produtores são do projeto de irrigação da barragem que é atendido pela barragem Luiz Vieira. Se falar ao redor do nosso projeto, esse número é incalculável. Se eu falar das cidades vizinhas, é incalculável esse número. Eu nem sei quantas mil famílias que hoje são produtoras de maracujá e manga em nossa região. A Bahia está avançando, a Bahia está crescendo e eu estive na Cá, eu fui fazer esse cadastro, já fiz o cadastro, estive lá, o pessoal da Cá levando associação, fiz o cadastro e nós estamos em um aguardo, né? Estamos em um aguardo, estamos fazendo, nós somos uma cooperativa, nós somos uma associação e nós somos um sinicato. Nós caminhamos essas três entidades juntas. Então, assim, a gente temos hoje um acompanhamento técnico agrícola em nossa propriedade, um técnico agrícola uma vez mês. Esse projeto, ele é pelo Senar e hoje através do sinicato, a gente damos curso de capacitação, de formação, desde da muda até a colheita, a polonização, né? Porque muitas das vezes as pessoas plantavam, não conheciam o seu solo, não sabiam da riqueza e nem da deficiência do seu solo. E hoje todo o produtor da nossa região conhece o seu solo, conhece a riqueza e a deficiência dele. E hoje a gente temos acompanhamento técnico agrícola, Isso é, nós temos 30 técnico agrícola em nossa região atendendo o pequeno, médio e grande produtor. Isso veio para dar certo, veio para nos ensinar cada vez mais a gente produzir e produzir com qualidade. E cada vez mais hoje na nossa região a gente nem sabe quem é o pequeno, quem é o médio e quem é o grande, porque todo mundo está trabalhando no mesmo nível. Luiz, o maracujalha é um fruto que ele precisa receber o pólen de uma outra flor? O maracujá, sim, ele precisa ter essa polinização física, vamos dizer assim, porque muitas plantas às vezes não é necessária a polinização, ou ela é feita pelo vento, ou ela com o nível, às vezes, que a flor está lá em cima e quando ela desce ela poliniza, quando ela cai, mas no caso do maracujá já não, você tem que fazer uma polinização cruzada que se fala, então você tem que tirar o pólen de uma determinada flor masculina e colocar na flor feminina que é aquela que vai produzir o fruto. E quem faz isso é a mamangáva, que é uma abelha, mas ela é um visorão, ela é enorme, só que a gente tem pouco disso, então se você deixar por conta dela, você vai ter uma baixa produtividade por conta dela não conseguir fazer a polinização eficiente. Então, as mulheres com um pincelzinho na mão, elas vão fazendo esse trabalho e vai fazendo essa polinização manual onde você consegue uma produtividade muito grande, chega até aí 15 toneladas por hectare que é bastante coisa. O grande problema hoje é o fusário que é uma doença de solo que está atacando os baracujados do Brasil todo e aí cada vez mais a gente tem tecnologia e a mais recente é muda, enxertada com troncos com a parte inferior o cavalo que chamamos é resistente a esse fusário para que ela possa durar até 3 anos de produção mas realmente precisa fazer essa polinização manual. Agenara, agora como estava falando aqui o Luiz, então a produção emprega uma polinização manual das mulheres que são mais delicadas fazendo essa polinização vocês fazem também esse tipo de polinização manual aí? São as mulheres as líderes desse processo? Sim, as mulheres são as mãos de fada elas que são responsáveis para a nossa agricultura e as mulheres aqui elas não só como no maracujá comendo na manga na parte da colheita na parte de tolete então sim as mulheres é essencial hoje na agricultura hoje como se fala de agricultura familiar as mulheres é o nosso carro forte hoje a gente estamos aqui em nossa cidade trazendo é um despertar da mulher do campo onde a gente oferece o curso para mulheres e elas estão sabe, empolgadas mesmo porque elas que toca é a nossa agricultura as mulheres aqui elas são valorizadas e cada vez mais a gente está capacitando elas para que elas possam crescer também como grandes e médias empreendedoras na nossa cidade Claudemir como disse o Luiz o cultivo de maracujá tem um emprego de mão de obra alta como também muitas outras frutas porque não dá para empregar usar as máquinas na cultura na produção desenvolve o estado então emprego tem né tem emprego mas como eu disse no início do Bate Papo com você nossa produção de maracujá ela caiu na sua série histórica para quase a metade então nosso esforço é fazer voltar ao patamar anterior mas para além disso como eu disse anteriormente nós temos que fazer a economia circular que é você estimular a produção gerar emprego mas também processar a fruta nas regiões de maior produção isso é uma tarefa do estado o estado está incumbido dessa missão conosco nós temos dialogado muito em quais ações estamos fazendo também o novo fazer uma propaganda do nosso portal o portal do agronegócio depois vamos lançar um aplicativo que vai ter diversas informações da agricultura e pecuária no nosso estado e a partir daí o produtor vai ter informações que permitam ele fazer a opção que tipo de cultura ele vai produzir naquela região e com certeza o maracujá é uma das que tem potencial ainda muito forte assim para o nosso estado nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos bom vamos falar de um assunto muito sério que já acomete mais de 10% da população brasileira a diabetes o consumo excessivo de açúcar já é considerado um mal da atualidade e tem sido associado a um aumento significativo nos casos de diabetes tipo 2 mas aqui ao meu lado está o César que vai conversar com a gente sobre esse assunto esse assunto sério mas vai trazer uma boa novidade uma boa notícia do mercado que vai nos ajudar a controlar essa doença seja muito bem-vindo César e a força do água Olá Joyce muito obrigado Olá e esse é um assunto de interesse de todos pois se você não tem problema com essa doença alguém muito próximo a você está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal no Brasil uma a cada 10 pessoas já sofre com essa doença como a Joyce já citou o Brasil é o quinto país com mais incidência de diabetes e o segundo no mundo em número de morte gente por diabetes é um número alarmante e para quem não sabe o açúcar é sim em excesso pode provocar lesões em todo o corpo incluindo óleos rins vasos sanguíneos coração nervos e ainda dificuldade para cicatrizar feridas tudo isso nossa que coisa né César mas a boa notícia é que a força do agro trouxe para você a parceria com a Brasil Vida que tem uma novidade pensada especialmente para melhorar a saúde dos brasileiros o Bem Glico conta para a gente César como funciona o Bem Glico você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes são ativos como pautenente cajueiro jambolão berinjela alcachofra vitaminas B1C D e E magnésio picolinato de cromo que ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue então já pegue o seu telefone e liga para 0800 552 5200 adquira o seu Bem Glico que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes obesidade e colesterol alto liga agora vamos lá então 0800 552 5200 e já peça seu Brasil Vida prazer em cuidar bem siga o nosso perfil no Instagram Força do Agro ponto 1 deixe lá seu comentário sua sugestão de pauta e também faça sua inscrição no canal A Força do Agro no Youtube acione o sininho para receber notificações e assistir a Integra desse e outros programas Agenário agora vocês ali como você já falou vocês são grandes produtores Livramento é um grande produtor de maracujá mas também é um polo da fruticultura aí na Bahia a cidade e a região que você também é presidente da Associação dos Fruticultores Sim livramento é um polo e livramento hoje ele está bem representado em produção em qualidade e cada vez mais a gente busca conhecimento técnico agrícola para que a gente possa desenvolver cada vez mais e estar sempre atento às mudanças dos mercados porque hoje o mercado ele exige muita qualidade e a gente se preocupa muito com a qualidade dos nossos frutos hoje a nossa maior preocupação é a qualidade porque se você tem qualidade a fruta se vende só a gente sempre fala nisso como sociativismo como cooperativismo hoje a gente temos uma cooperativa que ela tem 100 sociados 100 sócios que já vende direto é um sucesso em nossa região é a cooperativa de Monte Oliveira é um sucesso aqui e graças a Deus a gente estamos com outra cooperativa abrimos agora a Copa Valer da Itaguaçu que é uma cooperativa nova mas com certeza vai ser um grande sucesso em nossa região e eu só tenho a agradecer agradecer por morar em uma cidade tão maravilhosa e que cada dia mais o livramento está se destacando na fruticultura o ordinário falou da qualidade realmente a gente come com os olhos e principalmente a fruta a gente vai escolher a melhor a mais bonita a maior Luiz Santa Catarina é o terceiro maior produtor depois da Bahia e Ceará e lá inclusive tem até a festa do Maracujá em Araquari é então exatamente isso existe uma concentração muito grande entre a Bahia e o Ceará praticamente metade da produção nacional está concentrada nesses dois estados depois vem Santa Catarina e aí com 7% da produção e aí o restante do Brasil com o resto na Santa Catarina nós temos uma empresa de pesquisa do estado da Bahia que tem desenvolvido genéticas muito boas para o Maracujá por isso que realmente é um destaque é um lugar de muita tecnologia e que realmente promove promove essa festa essas festas são muito boas porque ela integra as pessoas da cidade que muitas vezes não tem ideia do que é a produção do que é a vida no campo então eu acho sempre valorizo esse tipo de evento que é quando você pode encontrar o campo e a cidade se encontram num evento como essas festas festa da uva festa da maçã festa do morango e aí realmente existe uma confraternização aumento o consumo aumento a troca de informações existe a partir daí uma valorização maior das pessoas que moram na cidade e muitas vezes acham que as frutas chegam nascem na gonda no supermercado não tem ideia de como é a cadeia produtiva então isso é muito bom para isso para desmistificar muitas coisas que às vezes acaba se jogando em cima da agricultura em cima da fruticultura que não é verdade então acho que isso aí realmente é muito bom e foi bom você ter colocado isso que realmente é essencial para o crescimento de uma atividade você ter esse tipo de evento é o Luiz lembrou bem né Claudemir e a cidade só existe por causa do campo se não fosse o campo e a gente come todos os dias a gente bebe a gente se veste tudo é agro o Brasil é o país do agro né Claudemir aqui nós temos uma terra fértil sol abundante e água disponibilidade o que pode ser que tenhamos essa produtividade cada vez maior no nosso estado temos essa essa discussão aqui na Bahia nós temos uma produção concentrada no nosso estado 64,5% está no oeste principalmente com grãos 11,5% está no extremo sul mas nós precisamos potencializar essas regiões a minha senhora é um exemplo a ser seguida aqui na Bahia do plano de vista da produção de frutas e o governador também tem esse foco em como você levar outro tipo de produção para diversas regiões do nosso estado a Bahia e que pese esse estado rico ainda tem o seu PIB muito baixo em relação por exemplo ao Rio de Janeiro nós temos metade do PIB do Rio de Janeiro com a mesma população praticamente então para nós da Bahia é um desafio principalmente no setor que mais emprega que é o setor do agronegócio da cultura pecuária é um terço de gestão de emprego praticamente quase um terço também de gestão de emprego nosso estado está no agronegócio e o setor de fruticultura é o setor que mais emprega no início o Luiz falou sobre o setor de frutas mas foi dar o exemplo de uma empresa que fica lá em Juazeiro Bahia já no norte da Bahia que ela produz emprega em mil hectares de manda e uva 4 mil empregos direto e somando dá 10 mil empregos direto e indireto que dá mais do que a BID que nós estamos recebendo aqui na Bahia é isso aí o melhor do Brasil começa no campo pergunte ao especialista se você tiver alguma pergunta para um dos nossos convidados o Luiz o Claudimeiro o Agenário você manda a pergunta você vai gravar um vídeo pelo WhatsApp com o celular na horizontal com a pergunta o nome a cidade de onde você nos acompanha e envia para o número DDD 11 94233 2454 então pergunte ao especialista Claudemir muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro eu que agradeço a Bahia também agradeço a oportunidade de mostrar a força da agricultura e do nosso estado a força do agronegócio esse setor que importa a nossa economia e pode contar conosco para outras vezes obrigada e Agenário também obrigado e sucesso aí na jornada de vocês que no próximo programa a gente volte para falar que vocês já estão exportando eu que agradeço né e desde já meu muito obrigado e que Deus possa iluminar cada vez mais o homem do campo para que a gente possa produzir e produzir bastante e um abraço e fique todo mundo com Deus Amém Luiz Barcelos muito obrigada pela sua participação aqui Obrigado Obrigado Joyce e toda a sua equipe obrigado aí aos amigos que participaram aqui com a gente nesse programa realmente a fruticultura precisa mais espaço ela tem essa importância muito grande mas muitas vezes quando você fala em água do Brasil pensam nas grandes commodities mas nós temos a responsabilidade de levar uma comida saudável nutritiva saborosa para os nossos consumidores do Brasil e fora dele e levar isso ao conhecimento do nosso público aqui é fundamental muito obrigado mais uma vez esperamos participar aqui com outras frutas e agradecemos a você que nos acompanha diariamente siga o nosso perfil no Instagram aforçadoagro.com e venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional e aí e aí